Abertura Olha, ontem foi noite de terror para moradores do Boa Vista e do Aeroporto 2, certo? Moto roubada, vários celulares roubados, carteiras. Polícia militar foi acionada ao local e conseguiu apreender dois menores. Eles foram conduzidos até a DP de plantão. Na noite desta quarta-feira, vários roubos foram registrados nos bairros Boa Vista e Aeroporto. A polícia militar foi acionada via CIOSP e ao chegar no local das ocorrências, conseguiram apreender dois menores de idade, um com 15 anos e outro com 17. E com eles foi apreendido uma moto roubada, oito aparelhos celulares, além de uma arma de fogo. Os adolescentes atiraram contra viaturas da polícia militar. Houve uma troca de tiros e um deles foi atingido no pé por disparo de arma de fogo. Após os atendimentos em uma unidade hospitalar, eles foram conduzidos até a DP de plantão, onde foram ouvidos pelo doutor Roberto Moura. A guarnição da polícia militar nos apresentou essa ocorrência, onde dois menores estavam causando um verdadeiro terror em Mossoró, praticando os assaltos em séria. Então, ouvimos os menores, conversamos com os policiais militares, e eles não repassaram que receberam informações via CIOSP, que uma dupla em moto estava fazendo arrastões. E se depararam, em determinado momento, se depararam com essa moto. E houve uma troca de tiros entre eles, inclusive os dois foram baleados de raspão na perna, foram trazidos para cá, fizemos o procedimento, várias vítimas desses arrastões, como também várias vítimas de assaltos em dias anteriores, compareceram na delegacia. Fizemos o procedimento, entregamos todos os objetos recuperados pela PM às vítimas, todas as vítimas reconheceram, pois os menores estavam praticando um assalto de cara limpa, como a gente chama. Fizemos, como falei para vocês, fizemos o procedimento, caminhamos os menores para a Cazé, para poder ficar à disposição do Ministério Público e da Justiça. Isso foi apreendido, uma arma que foi utilizada, eles confessaram a prática desses assaltos no dia de ontem. Também, informalmente, falaram que fizeram assaltos em dias anteriores, e tinha realmente munição deflagrada, provando dessa forma que houve realmente a troca de tiro com a polícia. Houve alguma facção, doutor? A princípio, não. A princípio, eles negaram que participassem de alguma facção, mas sei que, com o decorrer das investigações, o delegado responsável vai indagá-los e vai ver se realmente eles participam de alguma facção. Relataram que chegaram numa moto, essa moto foi tomada de assalto ontem, foi o primeiro assalto que eles fizeram. Em seguida, eles começaram a fazer rastão. Chegavam nervosos e apontando arma para o pessoal, exigindo celulares, dinheiro, carteira e joias. Nas munições do revólver que foi apreendido, continham substância vermelha. A polícia confirma se pode tratar-se de algum tipo de veneno? Não, não. Isso aí, há tempos atrás, se imaginava que isso seria veneno, mas não. Isso é uma forma de marcar, marcar uma determinada munição, que entre eles, para saber se é uma facção, que está determinada facção que está agindo, ou determinado grupo que está agindo, existe um código entre eles, também pode ser que não, que seja só pintura mesmo, mas isso aí o pessoal investiga e chega à conclusão que pode ser determinada facção ou determinado grupo. Algumas vítimas reconheceram os adolescentes, ficaram indignadas na delegacia. Como é que foi lá a abordagem criminosa? O que é que os criminosos, a forma que eles chegaram e efetuaram o assalto a vocês? Eles chegaram, um pulou da moto, outro ficou na moto, já foi chegando com a arma e apontando, e tomando o nosso celular. Ainda chamou, a gente de vagabundo, pronto. Ao todo eles levaram quantos celulares? Ao todo eles levaram três celulares. Três celulares. Na hora, o que vocês sentiram? Eu, como sempre, fico muito nervosa, porque ainda estou nervosa, né? Muito nervosa mesmo. Minha reação é entregar e pronto. Não havia muitos clientes no local? Não, não havia muitos clientes. Hoje não tinha muitos clientes lá. Foi aonde? Não, foi na Boa Vista. Na Vicente de Anuário? Na Vicente de Anuário. Após serem ouvidos, os adolescentes foram encaminhados para procedimentos sócio-educativos e ficam à disposição da Justiça. E em dia, sejam três pessoas. Já se preparam para procedimentos sócio-educativo. Legenda por Sônia Ruberti